E para fazer esse frango você vai precisar de temperos naturais. Eu gosto muito de usar páprica, açafrão, limão paper, tempero da Ana Maria. Só que esse tempero da Ana Maria você tem que estar atento se é com sal ou sem sal. Se já for com sal, você reduz aí o sal na sua receita. Vamos usar batata, cenoura, cebola, alho e sobrecoxa. Então primeiro a gente vai cuidar aqui da sobrecoxa com todo carinho. Por que eu uso sobrecoxa? Porque ela é mais suculenta. O fato dela ser mais suculenta significa que ela tem mais gordura também. Então a gente vai limpar, tirar a pele, porque aqui a gente também não quer aumentar o nosso colesterol, quer manter a dieta em dia, então vamos tirar a pele. Eu sei que para muita gente isso é triste, mas vamos tirar a pele e todo o excesso de gordura. A gente vai fazer isso em todas as sobrecoxas e vamos começar a temperar as sobrecoxas. A princípio a gente usa um pouquinho de cada tempero. Tempero é a gosto, se você não tiver algum desses não tem problema. Você pode usar outros, pode usar pimenta, nesse caso eu não usei. Pode usar cominho, pode usar tempero baiano, temperos da sua preferência. E claro que a gente sempre vai priorizar os temperos naturais. Então eu digo para você, tenta também usar os naturais, de preferência sem adição de sal, que vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Depois de bem temperado, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar, pode deixar alguns minutinhos. Quanto mais tempo você deixar essa sobrecoxa temperada, mais o tempero vai entrar nela e mais saboroso o nosso frango vai ficar. Nesse caso eu fiz e deixei só alguns minutinhos mesmo e segui com a receita conforme você está vendo aí. Se você puder fazer de manhã para a hora do almoço ou então no comecinho da tarde para a hora da janta, esse sabor vai entrar mais na carne e vai ficar sensacional. Bora lá começar agora. Eu preparo dois legumes. Então eu vou usar duas cebolas. Eu gosto muito de cebola nesse frango porque é ela que dá todo sabor diferente. E pode exagerar que não vai ficar ruim. E preste atenção na montagem também porque faz diferença. E essa cebola tem que ser cortada de forma grosseira, tá bom? Tirou a casca, cortou, deixou ela grande. Não corta ela muito fina porque ela vai perder água, vai ressecar e não vai ficar legal. E agora vamos lá cuidar da cenoura. A cenoura precisa ser descascada. A batata não precisa ser descascada, é só ser lavada. A gente vai cortar de forma grosseira, conforme você está vendo aí no vídeo. Porque ela vai caramelizar por fora e vai ficar super macia por dentro. Então não corta muito pequenininho que corre o risco de queimar. Então é desse jeitinho aí que você está vendo agora. E as batatas eu corto no meio, corto em quatro. Se a batata for muito grande, você pode cortar mais uma vez. Eu tento sempre comprar batatas dos mesmos tamanhos para facilitar o meu trabalho nessa hora aí. E é com casca e tudo. E agora é um segredo maravilhoso. Uma coisa que eu mais amo nesse frango é esse alho. Esse alho aí eu coloco uma cabeça de alho porque é apaixonante. Eu gosto muito. É lógico que se você não gostar, não precisa botar tantos alhos assim. Mas vai por mim. Ele não fica com aquele gosto de alho. Ele não vai te deixar com mau hálito. Ele cozinha, carameliza, fica uma pastinha dentro dele maravilhoso. Depois que ele derrete ali junto com a cebola. Está me dando água na boca só de falar para você aqui sobre essa comida. E bora para a montagem que aí você vai entender tudo. Em um recipiente você vai precisar untar com azeite. Eu gosto muito de usar azeite nos meus preparos. Porque é mais saudável. Mas se você tiver manteiga também, pode ser. Então não precisa exagerar. É só untar mesmo para que nada fique agarrado. Para que nada queime. A gente vai fazer aí uma caminha de cebola. E atenção, muita atenção para a ordem que eu vou te passar agora. Porque essa ordem faz toda a diferença. Essa é a montagem. Esse é o segredo. Untou aí teu recipiente. Você vai colocar primeiro a cebola. Depois você vai colocar o frango. É isso mesmo. Você vai fazer uma cama de cebola. Parece que é muita cebola, mas não é. Porque ela vai reduzir muito de tamanho. E vai ficar toda derretidinha. Então fez a cama de cebola. Você vai colocar o frango. Depois do frango você coloca os legumes. É sempre bom salpicar um pouquinho mais de tempero por cima. Porque os legumes estão crus. E eles não vão ter sabor nenhum se você não fizer isso. Coloca um pouquinho de sal também por cima deles. E bora para o forno. É só você deixar em fogo médio. Até o frango estar cozido. E os legumes também. Depois eu deixo um pouquinho mais em fogo alto. Que é para poder dar uma cor bonita. Para ficar mais douradinho. Aqui ficou aproximadamente 40 minutos no forno. E é esse o resultado. Se você gostou desse vídeo. Se você gostou dessa receita. Não esquece de deixar o like. E compartilhar aí com todo mundo. Que não gosta de perder tempo na cozinha. Mas que quer comer coisas gostosas. Tchau. Tchau. Tchau.